E o silêncio de mulheres, vítimas de tentativa de abuso sexual, pode ter desencadeado o assassinato de Glauco Ferreira da Silva, de 27 anos. Ele foi morto na porta de um hotel em Juiz de Fora, porque teria ido dar um corretivo em um homem que estava chantageando a namorada dele. O suspeito que foi encontrado pela polícia já teria tentado abusar de outras duas mulheres que não denunciaram. Luciano Edivaldo da Silva, de 36 anos, foi localizado pelos investigadores da Polícia Civil na zona rural de Obanque da Câmara. O homem foi levado para a delegacia, onde foi ouvido pelo delegado especializado em homicídios. O rapaz é suspeito de matar a facadas Glauco Ferreira da Silva, de 27 anos, e ainda esfaquear outros dois amigos da vítima. A namorada de Glauco, de 22 anos, contou ao delegado que o suspeito já teria tentado abusar sexualmente de outras jovens moradoras da região norte. Uma delas era a prima e a outra a cunhada de Glauco. A jovem contou à polícia que o suspeito tentou chantageá-la, dizendo ter fotos íntimas dela. Segundo o delegado, atendendo a um pedido do namorado, a moça aceitou marcar o encontro com o rapaz em frente a este motel. Ela, o namorado e dois amigos ficaram esperando a chegada de Luciano. Quando ele chegou, os quatro homens começaram a brigar. Ainda segundo as investigações da polícia, durante a confusão, o suspeito esfaqueou as três vítimas com uma faca que já carregava na cintura. Acabaram por armar uma situação a fim de pegá-la em flagrante, contudo, deu errado. Quiseram fazer justiça com as próprias mãos, o fato que não deve jamais ser buscado pela sociedade. Era estacionar a polícia e uma vítima, infelizmente, veio a óbito por causa dessa conduta. Glauco morreu no local ao tentar entrar no carro. Os outros dois homens de 33 e 36 anos foram levados para o hospital em estado grave. Um permanece internado e o outro já recebeu alta. Após ouvir o suspeito, o delegado vai intimar as jovens que teriam sido vítimas do assédio. As vítimas anteriores, são três, está certo? Não relataram isso à polícia, quer dizer, o que a gente chama de cipaneia, quer dizer, elas não levaram isso ao conhecimento do Estado. E aí nós vamos encaminhar cópia desse procedimento para a delegacia de mulheres para a apuração desses crimes de conotação sexual.